Eu me lembro quando eu fui, muitos anos atrás, que eu fui para a Universidade do Brasil, eu fui para Londres. Eu era um caipira da América do Sul, né? Indo para um país civilizado, então você já viu que eu me sentia uma besta humana. Então vocês aprenderam, né? Resolvi tua vida, né? E eu tenho a certeza que eu estou resolvendo a tua vida. Estou te dando uma chave da vida que é o máximo, hein? Ainda não falava bem a língua, estava aprendendo, mas eu me lembro que eu não tinha dinheiro. Naquela época era aquela coisa dos 300 dólares, que ninguém podia tirar dinheiro, sabe? Era um negócio horroroso, então eu vivia quase de pão doce e café com leite, que aliás eu adoro até hoje. Troca, eu preciso melhorar, eu preciso chegar a algum lugar. Porra, eu preciso ter prazer aqui. É o único lugar que eu tenho a ação. É o agora. Passado não tem, porque já foi. Futuro não tem, porque não é. O é, só o é, é aqui. Aqui eu posso tomar café ou parar de tomar café. Eu posso agir, mas eu não posso agir amanhã. Guardava o dinheiro que eu tinha, que era porque eu queria fazer balê, eu fazia balê. E quando podia, eu ia ver uma peça no Covent Garden. Covent Garden é um teatro de mil anos. Inglês. E a primeira vez que eu fui, que eu entrei, era uma matinê, era muito baratinho. Aí eles tiravam a cadeira e a gente sentava no chão, pra ver o Lago do Cício. Ô demônio! Você já fez? Você já tá? Imagina esse teu companheiro, hein? Que saco tem que ter? Mas eu acho que ele merece também, né? E eles apagam a luz, né? Fica naquele escuro brilho. E aí a Royal Orchestra começa a tocar, né? A abertura do balê. Ela te leva pra um outro mundo. Eu lembro, eu me comovo. Quando abre a cortina, você ficou esperando toda a abertura que tem lá, né? Toda a abertura no escuro. E aquilo abre. E o cenário inteiro tá parado. Todos os personagens, numa produção maravilhosa, parece um quadro renascentista parado. Então, lentamente na música, eles começam ao misancene, né? Que é o baile. Gente, é a coisa mais linda do mundo. É a Royal Orchestra, é os melhores bailarinos, os melhores sicurinistas, a melhor iluminação que uma cultura tem, que é a Inglaterra. Gente, no fim do primeiro ato, tem uma cena que me destruiu. Minhas ideias ficarão. Eu tenho certeza que ficarão, gente. Sabe por quê? Porque eu sou próspero. Mesmo de pôr de morto, eu vou continuar próspero. Você sabe que a morte... Eu vou te contar uma coisa curiosa. A pessoa que morre, influencia na obra que ficou? É uma cena em que ela... Vocês conhecem a história, né? Ela é uma princesa encantada, né? Que ela podia ser gente de dia e de noite ela virava cisne. Então, na hora que o príncipe se apaixona por ela, e tá dançando com ela aquela coisa, entra o mago e a transforma, né? A transforma em cisne. Essa é a beleza da execução. Porque ela tem que deixar de ser uma mulher pra ser um cisne, só dançando. É um trecho fantástico de expressão corporal. E aqui eu nunca tinha visto, porque eu vinha do sertão do Brasil, e de repente começam a cair raios dentro do palco, e aparecem aquele ser imenso, com umas asas imensas, e começam a fazer assim, levam ela. E ela vai virando cisne. E a música... de Tchaikovsky... é o máximo. Mas eu chorava, só que lembra ela chora. Eu chorava, 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 chorava. Uma peliça é incrível. Uma arte pode ser incrível. Eu me lembro da separação daquele teatro. Mil anos de arte. Do melhor que um povo tem. De um povo fortíssimo. A beleza. Só a música. Eu não posso chegar nesse trecho cada vez que eu ouço, porque eu lembro do palá e choro. São momentos, né? Na Terra, que o Espírito vence. Ele vem. Ele vem. E ele sai. E ele tem um espaço. Onde a realidade daqui e a profunda se torna uma só. É júbilo. Agora, para fechar, eu queria que você pusesse a mão assim no peito. Assim, ó. Como eu estou pondo. Uma coisa bem simples, mas bem bem verdadeira, sabe? Embaixo da sua mão tem uma pessoa. Pensa assim. Uma pessoa que precisa muito, muito de você. Ela não precisa de amor, ela não precisa de dinheiro, ela não precisa de nada, tanto quanto ela precisa da sua atenção. Da sua consideração. Porque a gente não sabe que é isso que a gente quer, mas é isso que a gente quer. Que tudo tenha isso. Beleza. Sensibilidade. Grandeza. Perfeição. Que transcenda. Não é? Porque são momentos que a gente descansa. São por esses momentos que a gente vive. Ou viveu. que a gente viveu. Porque a gente viveu. Se a gente viveu. Porque a gente viveu. Mas é o que a gente viveu. O que a gente viveu. Que açude. Quando é? Porque a gente viveu. E aí